Cabelo Raspadinho Cabelo finado Cabelo em laraçado Caracolado A estavar e rock'n'roll Tranquilidade Quem é da paz Quem é? Quem é da paz Joga pra se viver É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer a paz Fazer o som É do cabelo a raiz Cabeça feliz Fazer a paz Faz amor, amor Fazer a paz Meu Deus Eu só quero Me deixa o corpo Me deixa o corpo Me deixa o duelo Eu quero ouvir o índio Manda um castigo na paz É sua cabembeira É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Cabelo Raspadinho Manda um castigo na paz E a sua cabeleira É rei a chique, é chique, é chique, é chique, é chiquei Cabelo embaraçado Embaracolado Mas safari rock'n'bôl No branco E a sua cabece Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Joga pra cima É do cabelo a raiz Fazer a paz Fazer a paz Fazer a paz Fazer o som É do cabelo a raiz Cabreça feliz Fazer a paz Amor, amor Amor, amor O qual é a sua? Meu Deus Eu só quero Eu só quero Bota a mão na cabeça e deixa o corpo Eu quero ouvir o índio Ando com a Chico da paz E a sua cabeleira Demais Eu quero ouvir o índio E a sua cabeleira Vai, vai E a sua cabeleira